O nome é Márcio, sou consultor do Sebrae São Paulo. Nessa nossa jornada em Portugal, temos uma parte muito importante, que é a questão da hotelaria. E nessa nossa abordagem com a hotelaria, nós visitamos dois estabelecimentos muito interessantes. O Hotel Odovice, em Lisboa, e o Hotel da Literar Mena, aqui em Óbidos. Em ambos, nós vemos a oportunidade do empresário brasileiro inovar através da experiência. Uma voltada para a experiência do vinho, mas que nós temos toda a condição de adaptar a nossa realidade. E outra, uma experiência literária. Então, transformar um hotel antigo em uma experiência inovadora através dos livros. Então, isso realmente traz para a gente muitos insights do que a gente pode realmente aproveitar no Brasil, nos nossos negócios e traz muita bagagem também, com muitas ideias, de parcerias que podem ser feitas, de estratégias adotadas para realmente envolver esse público e trazer aí realmente uma experiência com mais base, com mais vivências, atividades e tudo mais. Então, essa mensagem, a gente utilizar a experiência como uma fonte de aumento da nossa receita, não apenas a hospedagem em si, mas a experiência, a vivência, compreender aquele local, vivenciar aquele local de uma forma muito mais completa, é um caminho muito bom a ser seguido e que a gente está vendo aqui na prática funcionar. Legenda Adriana Zanotto